Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Neymar que está sendo fortemente especulado pelo Real Madrid só que antes de começar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, para não perder nenhuma novidade e já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, para estar ajudando no nosso crescimento chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar o vídeo muito insatisfeito com a temporada decepcionante do Real Madrid o Florentino Pérez pretende investir forte na contratação do atacante Neymar após uma traumatizante eliminação na Champions League para o Ajax o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, escolheu o brasileiro Neymar para ser o nome que vai reerguer o clube merengue que estão sem uma referência técnica desde a saída de CR7 de acordo com o jornal Esporte o clube espanhol prepara uma oferta de 350 milhões de euros cerca de 1,5 bilhão de reais para tirar Neymar do PSG clube com o qual ainda possui 3 anos de contrato o Real Madrid inclusive já teria entrado em contato com o atacante para manifestar a sua intenção a negociação histórica superaria os valores da transferência do brasileiro do Barcelona para o clube francês, que foram de 222 milhões de euros e se tornaria assim a maior contratação da história do futebol mundial além disso, o Real Madrid pretende convencer o Neymar com uma oferta astronômica com salários que chegariam aos 45 milhões de euros algo em torno de 195 milhões de reais por temporada superando seus vencimentos atuais estimados em 36 milhões de euros algo em torno de 150 milhões de reais a duração do contrato seria de 5 temporadas com a maior multa recisória até hoje apesar da dificuldade de tirar jogadores do PSG que é um clube conhecido por ser ótimo comprador e que nunca se desfaz das suas estrelas o presidente do Real Madrid e José Angel Sanches, diretor do Real Madrid acreditam que os valores de 350 milhões de euros podem fazer a diretoria do clube francês balançar principalmente porque esfriaria a imagem do clube parisiense dos olhares do controle financeiro da UEFA e os permitiria ir ao mercado buscar outras peças de qualidade a situação de Neymar no PSG também não é a melhor do momento após ficar fora das oitavas de final da Champions League por conta de uma lesão o brasileiro foi muito criticado pela imprensa francesa principalmente após ter aparecido curtindo o carnaval no Brasil e cada vez mais Mbappé começa a tomar o seu lugar como protagonista na equipe então o Real Madrid tentando tirar o Neymar da equipe do PSG os valores seriam maiores ainda do que foram os valores na transferência do Barcelona para o clube francês e o Neymar ao que tudo indica pode sim jogar no Real Madrid quando ele voltar quando ele se recuperar dessa lesão o que ele tem aí no pé ele pode estar voltando para a Espanha pode estar jogando no Real Madrid isso vai deixar os torcedores do Barcelona muito irritados com toda a certeza do mundo porque o Neymar fez uma história bonita no Barcelona jogou muito no Barcelona e na minha opinião ele não deveria nem ter saído de lá porque lá o Neymar tinha um futebol que encantava o mundo o futebol dele era mais visto era mais visível no PSG ele está um pouco escondido também digamos assim porque é um campeonato que só tem o PSG como grande referência tem o Mônaco ali também e as outras equipes não são muito relevantes então o campeonato espanhol chega a ser um pouquinho melhor aos olhos do público tem Real Madrid, Barcelona, Atlético então já fica um pouquinho um nível mais acima e creio eu que o Neymar se destacaria muito mais na Espanha do que vem se destacando na França a gente vê aí que o Neymar ficou até de fora da disputa pela bola de ouro recentemente agora ele ficou de fora então creio eu que o lugar do Neymar é na Espanha o lugar do Neymar é ou no Barcelona ou no Real Madrid nesses grandes clubes da Europa vamos ver o que vai estar acontecendo nos próximos dias a especulação é muito forte os valores também são muito altos e isso capaz de balançar o Neymar capaz de balançar a equipe francesa que pode ceder a qualquer momento o vídeo vai encerrando por aqui espero que tenham curtido se você curtiu e é novo aqui no canal se inscreve para dar aquela fortalecida para a gente para estar ajudando no nosso crescimento já deixa o seu like também e ative o sininho para não perder nenhuma notificação o vídeo vai encerrando um grande abraço fiquem com Deus e aí Obrigado.